Música Gostaria de parabenizar todos os extensionistas por esse seu dia e dizer do nosso reconhecimento pela importância do trabalho de vocês, do quanto o trabalho de vocês traz de diferencial e de melhoria na vida das pessoas, dizer que é uma função, uma atividade muito gratificante e para a gente também é muito gratificante estar junto com vocês nessa missão de fortalecimento da ATE pública, de fortalecimento do IPA enquanto órgão público de ATE do Estado, responsável por mudanças importantes na vida das pessoas e que este dia sirva-nos para refletirmos sobre o nosso papel enquanto profissional, enquanto ator político, enquanto ator social, para que cada vez mais a gente possa estar trazendo vidas dignas no campo, para as pessoas que dependem do nosso trabalho e que a gente com isso possa também estar nos fortalecendo. Um abraço a todos e todas e parabéns por esse dia, parabéns pela missão de vocês e parabéns pelo grande trabalho que todos vocês desenvolvem.